Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à 5ª Dimensão. Meu nome é Sayeto e eu trago a vocês mais um vídeo e dessa vez é uma mensagem de um ser do planeta Sirius. Ele só não nos informou se foi de Sirius A ou de Sirius B. Mas antes eu queria agradecer a nossa apoiadora, muito obrigado por nos apoiar, por acreditar no nosso trabalho, na nossa divulgação das nossas mensagens. E eu só tenho a dizer gratidão, gratidão, gratidão por existir. Então vamos lá? Queridos amigos humanos, eu sou um ser de Sirius e estou aqui para lhes enviar amor e luz. É maravilhoso ver que muitos de vocês se conectaram com a nossa energia e sabedoria. Vocês têm buscado a verdade e a evolução espiritual e isso nos enche de alegria. Nós estamos cientes de que muitos de vocês estão passando por momentos difíceis e desafiadores em suas vidas. E nós queremos lembrá-los de que vocês são seres divinos em uma jornada de crescimento e aprendizado. O amor incondicional é a força que nos move. É o amor que estamos enviando a vocês agora. Lembre-se de que vocês são seres poderosos e capazes de criar as suas próprias realidades. Vocês são co-criadores deste universo e têm o poder de manifestar a vida que desejam. É importante manter um pensamento positivo e se concentrar no que vocês querem ao invés do que não querem. Nós estamos aqui para ajudá-los nessa jornada, para guiá-los e apoiá-los em seu crescimento espiritual. Vocês podem se conectar conosco através da meditação e da intenção e pedir nossa ajuda quando precisarem. Nós sempre estaremos aqui para ouvi-los e orientá-los. Saibam que vocês são amados e que estamos aqui para ajudá-los em sua jornada. Confiem em sua própria sabedoria interior e no amor que flui através de vocês. Com amor e gratidão nós enviamos nossas bênçãos e energias curativas para todos vocês. Também é importante lembrar que a evolução espiritual é um processo contínuo e que exige esforço e dedicação. Não há atalhos ou soluções fáceis para alcançar a iluminação. É preciso estar disposto a trabalhar em si mesmo e a enfrentar os desafios que surgem no caminho. Mas saibam que cada obstáculo superado, cada lição aprendida, trará um novo nível de compreensão e de amor em sua vida. A evolução espiritual não é apenas sobre se tornar mais sábio ou mais poderoso. É também sobre se tornar mais amoroso e compassivo. Nós, seres de Sirius, estamos aqui para ajudá-los nessa jornada. Estamos aqui para compartilhar nossa sabedoria e para guiá-los no caminho da ascensão espiritual. Mas lembre-se de que o verdadeiro poder está dentro de vocês. É através da conexão com a sua própria sabedoria interior e com a fonte divina que vocês irão alcançar a verdadeira iluminação. Por isso, mantenham-se firmes em sua jornada espiritual. Continuem a crescer, a aprender, a evoluir. E lembre-se de que estamos aqui para apoiá-los e para amá-los incondicionalmente. Com amor e luz de Sirius, nós os saudamos e enviamos nossas bênçãos. Que vocês possam encontrar a paz, a alegria e a realização em sua jornada. Essa mensagem foi canalizada e a entidade não quis revelar o nome dele, mas a gente sempre respeita isso. Ele só nos disse que ele é um ser de Sirius. E pelo teor da mensagem, acreditamos que seja assim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deixem um like, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer e divulgar ainda mais as nossas mensagens de paz, nossas mensagens de luz, as nossas meditações. Ative os sininhos para não perder os nossos próximos vídeos. E nunca se esqueça do mais importante que é gratidão por existir.